Oi pessoal, eu sou o Ezo e hoje vamos fazer uma pipoca doce de micro-ondas. Eu e a avó vamos provar essa pipoca de caramelo. Isso tá igual, viu? Mas é pra abrir, tem que ficar no saco? Ah, tá. Vamos pegar a pipoca e aqui vem... Isso daqui é a cobertura de caramelo aqui. Primeiro eu vou colocar a pipoca no micro-ondas por três minutos. Essa é a cobertura, tem um cortinho aqui, ó. Vamos abrir a nossa cobertura. Esse caramelo que já vem pronto, ó. Vamos cortar em quatro pedacinhos. Acho que é quatro, né? Não, deu mais, ó. Já estourou a nossa pipoca. Vamos colocar aqui numa travessa. Essa travessa ficou pequena, mas... Opa! E agora a gente vai pegar o nosso caramelo. Separa aqui, ó. Agora eu vou colocar no micro-ondas por quarenta segundos. Pipoca no micro-ondas. Quarenta segundos. Bora lá! Agora é só mexer. Mas a minha travessa ficou muito pequena. Mas bora lá! Ah, e lembrando que aí no canal tem receita de pipoca doce. Eu vou deixar o link aí pra vocês conferirem. Pessoal, a nossa pipoca já tá pronta. E vai chegar a melhor hora. A hora da prova! Simplesmente maravilhoso! Mas vocês não se esqueceram de se inscrever no canal, não, né? Então deixe seu like, ative o sininho se você gosta nesse canal e até a próxima receita! Vou comer tudo e não vou dar pra ninguém.